Eu só quero te dizer Que por você venço um dragão Meia noite vai bater E vai trazer a solidão Mas saiba que por você Eu posso ser até vilão De tudo eu vou fazer Pra poder ter seu coração Amor Era uma vez Podem ser duas ou três Se eu for seu namorado Amor Vem cá e me diz Que o meu final feliz Vai ser ao seu lado Você precisa me amar Pra me salvar Da maldição Daí eu posso te beijar Pra te acordar De uma prisão E se você quiser morar Longe do mar Te dou a mão Eu te levo pra voar O céu cruzar Na imensidão Amor Amor Te esquecer E mesmo contra um reino Inteiro Que é verdadeiro Ninguém faz Morrer Amor Amor Era uma vez Podem ser duas ou três Se eu for seu namorado Amor Amor Vem cá e me diz Que o meu final feliz Vai ser ao seu lado Gostou da música? O link pra download dela Tá ali embaixo Na descrição do vídeo Junto com a letra Também confere nossos últimos vídeos O nosso último cover Nossa última música autoral E o nosso último Trage Cômico Responde Se inscreve no canal Pra acompanhar os nossos próximos lançamentos Toda semana tem vídeo novo Também curte, favorita Compartilha esse vídeo Deixa ali embaixo nos comentários Seu feedback Qual a sua parte favorita Gostou dessa música? Então Manda pros seus amigos Posta nas suas redes sociais Pra nos dar aquela força Pra fortalecer realmente Dá bastante trabalho Produzir esse conteúdo Então Da forma que vocês puderem ajudar Eu vou agradecer muito Vou ficando por aqui E até a semana que vem